Nesta passarela, nesta passarela de nombrante, onde a alegria é geral Trouxemos da África distante, uma lenda interessante, tradicional Certa vez de madrugada, roxosei, o corpo dormiu Contemplou a sua linda amada, sem ser notado de casa Sobrou forte, uma tropa de caça, reuniu os tereiros e partiu pra marra Sobrou forte, uma tropa de caça, reuniu os tereiros e partiu pra marra Mais tarde, mais tarde, quando o chão abordou Aí a pá dos riachos em pratos ficou Então a solidão tomou conta do seu coração Mas, pai Oxalá, o problema resolveu Da união, Oxalá, se Oxalá, o PCT do Ipana, se olha a baiana Olha a baiana, o rapuleiro de Quinti, ela contou a história e cantou a senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Certa vez de madrugada, roxosei, o corpo dormiu Contemplou a sua linda amada, sem ser notado de casa Sobrou forte, uma tropa de caça, reuniu os tereiros e partiu pra marra Sobrou forte, uma tropa de caça, reuniu os tereiros e partiu pra marra Mais tarde, mais tarde, quando o chão acordou Aí a pá dos riachos em pratos ficou Então a solidão tomou conta do seu coração Mas, pai Oxalá, o problema resolveu Da união, Oxalá, se Oxalá, o PCT do Ipana, se olha a baiana Olha a baiana, rapuleiro de Quinti, ela contou a história e cantou a senhora Olha a baiana, rapuleiro de Quinti, ela contou a história e cantou a senhora Olha a baiana, rapuleiro de Quinti, ela contou a história e cantou a senhora Olha a baiana, rapuleiro de Quinti, ela contou a história e cantou a senhora